Olá, apresento o livro Amperímetro no ESP32, usando o AJAX. A proposta desse livro é apresentar no browser a medição de um amperímetro, usando a tecnologia AJAX. Vamos então ver como está organizado o sumário da obra. Inicialmente é feito o Estudor ATML, exemplos no JavaScript e depois o exemplo em si no AJAX, juntamente com a leitura do sensor analógico e a apresentação no browser. Essa obra foi escrita usando a linguagem Arduino e está disponível à venda no Amazon no formato digital e no Clube de Autores no formato impresso. Lembrando que esse aqui é um dos livros da série, que mostra como leiam um perímetro, mas há outros livros que abordam outras variáveis analógicas. Vale a pena conferir na descrição do vídeo os endereços para consulta. Fica então a dica, agradeço a atenção de todos, um abraço e até mais.